Começou o game galera, como é que se faz? Aqui pula Olha o jogo aqui, parece ser sensacional, mano Só tô vendo primeiro a lenda de como se joga aqui Tá, o que a gente vai ter que fazer? Provavelmente a gente vai ter que escudir a parede, é isso? Gostoso, mandaçava pra mim, editor lindo, maravilhoso, gostoso, safado Ele mandou tipo uma lista de coisas que o editor é Que demais Vou ter que pular, né? Blindão, blindão Ah, que massa, tem paraquedas, eu não sabia, mano, aí sim Vai, pula lá Vai, vai Ah, hoje eu já tinha caído de casa Como é que eu não joguei esse jogo antes? Uma, uma, a mãe, muito louco Editor favorito do Dev, o que é isso? Trocou o nome de novo? O que é isso? Não tô entendendo mais nada Se você não entendeu, nem eu também Todo mundo gosta do editor e ninguém gosta de mim, óbvio que ninguém vai gostar de você Que isso? Tem que ser famoso Eu quero ver onde eu tô com a mão negra Mão negra? Parece o Jack Chan A mão negra era a parada 15 pessoas assistindo Valeu, galera, vocês são demais Tá, por que ele não puxa a parada? Ah, mano, como é que você sabe nisso aqui? Meu Deus, o cheiro caiu, eu tô dando um toque Sou muito louco Coma Beleza, lá Uhul, o jogo é sensacional Quer mexer com o Dev? Não mexer com o Dev não, rapaz Corre, corre, corre Escolha ele que tem lá Tem que mexer com a Alice Aqui Ah, mentira Onde você mora na tua casa eu ia brincar de Barbie Eu não gosto de Barbie Sou um bodywork chomp No world esgonar on mim Dev e Alice Amos dois Tamo junto Brigadão, hein Amo vocês também Sem vocês a gente tem nada, né? Então O editor é o pegador do chat O editor é o pegador do chat Pô, galera, tem que subir lá na forquilha Vamos ver se tem gente aqui, ó E aí, beleza? Galera, muita gente aqui Provavelmente eu morro, né? O nome dela, Isaac, ele é a namorada dele Vamos se esconder aqui, pelo menos Gente, para aí A Alice é muito fofinha O Dev é o melhor youtuber E a Alice é a melhor leitura Distrair o Dev com a live Tá acabando Achei, achei Não vou tudo, nada Assim, filmar Lústice Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Grande abraço, fomos embora! Acabou! Acabou ainda, não acabou. Tô finalizando, tô finalizando, grande abraço, tchau pra vocês.